Oi, 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 oi DJ Pop Cê só tá dançando pedrada, hein cachorro É o GM, o beat, vem pra cá no mais um Poderada, bela, melodia, beijo Me lançando a brava, é melhor obedecer Menina elevada, vai descer ou vai subir Só não ficar parada, senão você é castigada Movimento é como eu mandei Pare toda e desce de uma vez Se arruma que eu te baguncei Vê se presta atenção Nananina não, só não pode encostar no chão Nananina não, você pode passar de raspão Pode rebolar e jogar lá no alto Pode movimentar o corpo de lado Pode deixar o novinho apaixonado Pode, você pode até descer do salto Pode rebolar e jogar lá no alto Pode movimentar o corpo de lado Pode deixar o novinho apaixonado Pode, você pode até descer do salto Diretamente, restante, love, fuck Restante, love, fuck Pare toda e desce de uma vez Se arruma que eu te baguncei Vê se presta atenção Nananina não, só não pode encostar no chão Nananina não, você pode passar de raspão Pode rebolar e jogar lá no alto Pode movimentar o corpo de lado Pode deixar o novinho apaixonado Pode, você pode até descer do salto Pode rebolar e jogar lá no alto Pode movimentar o corpo de lado Pode deixar o novinho apaixonado Pode, você pode até descer do salto Diretamente, restante, love, fuck 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 Restante, love, fuck